Olá, sou Júlia Coelho e hoje vamos falar sobre o laser de última geração. Ele possui vários benefícios para humanos e animais. Mata fungos ou bactérias, sendo eficaz para otites e dermatites, além da melhor cicatrização de feridas, com a estimulação de colágeno, elastina e força de tensão. Você tem medo de agulhas? Então temos a acupuntura com laser. Há acupuntura sem agulha, para humanos e animais. A técnica ILIB, laser intravascular ou transcutâneo, diminui radicais livres, auxilia em menos metástases, sendo útil no tratamento oncológico, melhora metabolismo e funcionamento endócrino. Venha conhecer meu canal Júlia Coelho Acupunturista. Vários vídeos e dicas para vocês fazerem em casa, com vocês e com seus animaizinhos de estimação. Então dê um like, dê um joinha, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com os amigos e até o próximo.